A gente fala agora da edição 2024 da campanha Papai Noel dos Correios. A pergunta é, você sabia que ela é realizada há 35 anos? E você quer padrinhar uma criança e presenteá-la? É só ir até uma agência dos Correios. A reportagem fala sobre isso. Pode balançar. Os pedidos ao Bom Velhinho são muitos. Tem bola, boneca, carrinho e muito mais. As cartas em formato de desenho foram feitas pelos alunos deste Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Floresta, em Governador Valadares. A diretora conta como foi a adesão à campanha Papai Noel dos Correios. A ideia surgiu como complementação ao nosso projeto institucional, que tem como tema a vida, tem a cor que a gente pinta e os valores que a ela agregamos. Então, nesse sentido, pensando no Natal, nessa época de Natal, a gente achou por bem agregar essa questão dos valores, da inserção das famílias na escola. E esse é um momento, assim, família, quando a gente pensa em Natal, é um momento para a gente estar aliados, né? E fazer da instituição um local melhor para o crescimento das crianças, para o desenvolvimento delas como sujeitos de bem. Segundo a diretora, a participação dos professores foi essencial, pois resgata ao lado família escola. A adesão dos professores foi muito boa, porque na educação infantil, esse lado mais maternal e paternal, ele aflora ainda mais, porque a gente tem uma preocupação muito grande em fazer da instituição um espaço que complementa aquilo que a família traz e o que a gente constrói juntos para poder fazer dessas crianças pessoas de bem na sociedade. Vanessa é pedagoga e auxiliou no processo de confecção das cartinhas. A nossa instituição já tem um trabalho, que é o projeto institucional, onde os professores já auxiliam as crianças, o trabalho sobre valores, sobre ética, as crianças já aprendem a compartilhar, as crianças já aprendem a entender o outro, a dividir, a solidariedade. Então, quando chegou para a gente o projeto Papai Noel dos Correios, ele veio para agregar no nosso projeto, onde as professoras puderam estar reforçando esses valores, incentivando as crianças a compartilhar, a serem mais solidárias, a dividir, a se doar para o outro, levou para casa, conversando com os pais sobre o que é solidariedade. Então, foi um projeto que ele veio agregar, a reforçar, na verdade, ajudar o nosso projeto institucional. Helena pediu uma boneca, Benjamin uma bola, Cauê um boneco de Lego e Thalita um carro da Barbie. Os desejos são vários e a expectativa, as melhores possíveis. O que é que você pediu para o Papai Noel? Uma boneca de massinha. Uma boneca de massinha? O que essa boneca de massinha faz? Ela anda, ela tem um foguete e uma mochilagem. Gato, que voa lá para cima. O brinquedo do Nextil, gato do Nextil e a bola pula-pula. E o que a bola pula-pula faz? Você falou que ela voa bem alto? Ela pula 10 metros de altura. Eu quero um boneco de Lego que voa até as dúvidas. Você quer um boneco de Lego? Sim. E o que esse boneco de Lego faz? Vou até as dúvidas. Uma boneca e um, a bola que pula e um carro da Barbie. O que esse carro da Barbie faz? Ele pode dirigir mais rápido e também pode ir lá para cima. A campanha acontece há 35 anos e neste ano mais de 1.300 cartinhas chegaram aqui até a central dos Correios em Governador Valadares. Agora, quem quiser adotar uma delas tem que comparecer à agência, escolher uma cartinha, anotar o número aqui no caderno, colocar o seu nome, telefone e tem até o próximo dia 9 de dezembro para trazer o presente aqui na agência. A expectativa por parte das crianças é incrível, porque aquela ideia de Papai Noel, de vou ganhar um presente, como é que é esse presente, né? Então gera neles uma curiosidade e as perguntas de quando chega esse presente, quando é que o Papai Noel vem. Então é muito bom a gente estar inserido nesse contexto e poder promover junto com eles essa alegria. Música Quem tem condição de ajudar? De apadrinho a criança é sempre bom.